inteiros, calma aí que eu não tô louca não Olá caseirinhas e caseirinhas, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus Pessoal, hoje nós vamos aqui de gambiarra Quem é que nunca faz gambiarra, né? Aqui de vez em quando é cada uma que eu vou te contar, viu? Ó, nós estamos aqui no final do mês Então hoje eu fui dar uma olhada no armário Pra antes de ir pro mercado a gente ver o que a gente tem aí com prazo de validade chegando ao fim O que a gente precisa comprar, né? E eu descobri aqui um bolo, tadinho, que tá perdido ali E ele tá com a validade pra março E nós estamos finalizando o mês de março Então eu tenho pouco tempo pra usar esse bolo E hoje, embora eu goste muito daquele bolo, o toalha felpuda Tem vários bolos de coco, né? Mas eu resolvi que eu queria uma coisa diferente Então partiu pensar em gambiarra Aí eu lembro de um bolo que eu faço Que ele vai com... ele vai gelatina de limão Falei, então eu vou fazer o seguinte Já que o coco não tem um sabor muito acentuado no bolo Eu vou fazer só que eu queria fazer de morango Pra poder tá cobrindo com aquele danoninho caseiro Fui olhar minha gelatina Cadê a gelatina de morango? Então eu peguei uma de framboesa mesmo Aí o que eu vou fazer aqui, olha Eu peguei aqui na embalagem Tá me pedindo duas colheres de margarina Três ovos inteiros Calma aí que eu não tô louca não Tá pedindo três ovos inteiros E 120 ml de leite No entanto, como eu coloquei aqui um pouco mais Devo ter ali umas... Ah, uns 150 ml de leite O que eu vou fazer? Eu vou pôr um pouco a mais de leite E diminuir um ovo Eu vou pôr um pouco a mais de leite Porque eu vou mornar ele Pra poder dissolver a nossa gelatina Vou dissolver tudo na mão Fazer tudo na mão E vamos ver o que acontece Vocês só vão saber se der certo, né pessoal? Claro, porque se não der certo Não tem por que eu compartilhar Uma ideia frustrada com vocês Bora lá? Pronto gente, já dissolvi minha gelatina aqui Ela ficou bem grossa Eu acrescentei um pouquinho mais de leite Pra ver depois aqui o ponto da massa Aqui eu coloquei a margarina Os ovos E tá aqui a massa E ali eu já deixei uma forma Eita, passou barulho E ali eu já deixei uma forma untada Com margarina e enfarinhada Então eu só vou acrescentar essa gelatina aqui Eu vou deixar um pouquinho Porque eu não sei o ponto que vai dar E já mostro pra você Olha aqui gente Acabei colocando todo o líquido Toda a gelatina No final acabei usando em média Uns 200 ml de leite Mas a gelatina também vai ajudar esse bolo A ter uma consistência Então passou um pouquinho do líquido Mas não tem problema não E ficou bem bonita a massa Bem lisinha Agora eu só vou pôr aqui na minha forma E colocar assar Seja o que Deus quiser né gente Não vai ficar um bolo bonito Um bolo alto Por quê? A minha forma aqui tá maior Do que... Cabia duas receitas dessa O que que acontece? Essas formas... Tá vendo? Ela não é tão alta Mas ela é bem... Ela tem muita largura Então não vai ficar aquele bolo Extraordinário Em função da forma Que tá pedindo mais bolo ali Mas essas formas aqui Eu tenho do tempo do restaurante Eu tenho muitas Eu devo ter umas 12 formas dessas E acaba que eu preciso de uma pequena E como tem muita dessa Acaba não comprando da outra Eu até tenho uma pequena aqui Mas é daquele pudim de fazer na panela Ela tem um pininho preto em cima Que parece um plástico Aí eu tenho medo de pôr no forno Será que pode pôr aquilo no forno? Sei lá Eu fico meio ressabiada Se você sabe me conta aí Bom, mas vamos lá Meu forno já tá pré-aquecido E eu vou levar ele pra assar E já que eu venho fazendo A cobertura dele Que vai ser nada mais Nada menos Do que aquele danoninho caseiro Que a gente já tá acostumada A ver por aí Olha só gente Enquanto o bolo tá assando Eu vou fazer aqui A cobertura pra ele Tá clara a imagem hoje né Aliás se tem uma coisa Que a gente faz É gambiarra Mas é cada burrice Que a gente tem também Que só por Deus viu O último vídeo Que eu postei aí Que foi da sopa de mandioca Com costelinha de porco Ficou escuro demais Que eu não queria nem aproveitar Mas enfim Deixei e foi Gente Eu tava sem ligar O flash do celular Tá certo que o celular Não é aquela grande coisa Não tem uma iluminação boa Aqui a noite Mas Podia ter ficado melhor viu Aí hoje o marido Que me ensinou aqui Que eu tenho que olhar Se o flash tá ligado Ou se não tá Aí hoje tá um pouquinho Mais claro Que dá pra gente entender né Então aqui ó Eu vou usar Um iogurte natural Sem açúcar Sem nada O purinho natural Uma caixinha De leite condensado Uma caixinha De creme de leite E um suquinho De morango Lembra que a ideia inicial Era fazer com gelatina De morango Já que não tinha Vamos fazer com a de framboesa né E vou pôr tudo isso Dentro do liquidificador Gente aliás É Olha Não vou falar pra vocês Que eu não vivo Sem liquidificador Porque isso também É besteira a gente falar né A gente vive Tem tanta gente Que vive com Sem tantas coisas Mais importantes do que isso Mas eu ia sofrer muito Sem liquidificador Porque eu tenho Muito apego Eu acho muito prático Já a batedeira Eu morro de preguiça Vocês viram só Eu faço tudo na mão O bolo Que tava ali Podia ter pego Mas gente Lavar aqueles trocinhos De batedeira Aquela coisa toda Me dá uma preguiça Danada Então vamos colocar Tudo ali dentro Tem gente que pra fazer Esse danoninho aqui Coloca também Leite em pó Eu nunca Não sei dizer pra você Qual é a diferença Porque no meu Eu nunca coloquei Então só vou pôr tudo Ali dentro E mostro pra você Pronto Tudo aqui Eu vou bater Por dois ou três minutinhos Só pra misturar bem Gente É sério Ó Nem foi pra geladeira Ainda E já tá Acabei de bater Nem foi pra geladeira É que a câmera Ela dá muita oscilação Mesmo De luz Né Mas ele É um perfeito Não consigo mostrar Direitinho Ó lá É um perfeito Danoninho Nem foi pra geladeira Porque isso aqui Acaba endurecendo Mais ainda E o sabor dele Gente Eu sinceramente Você pegar um danoninho E colocar num potinho Colocar isso aqui Num potinho dele Pra mim É a mesma coisa Olha É assim que ele tá Nessa Nessa cor E a consistência dele Nem gelou E já tá bem firminho Isso aqui só Por si Você coloca aí No refratário Já é uma sobremesa Eu nunca fiz Cobertura de bolo Com ele É a primeira vez Vamos ver o que vai acontecer Enquanto o nosso bolo Tá assando Eu vou deixar isso aqui No copo mesmo Do liquidificador Eu vou pôr na geladeira Pra que ele já comece a endurecer E aqui A gente podia ter feito Do sabor que quisesse De maracujá De limão Do jeito que quisesse Olha Como eu falei pra vocês Não ia ficar aquele bolo Esplendoroso Maravilhoso Mas assou Gente Assou E agora a gente Olhando assim Fala Cadê o vermelhinho Que ela colocou lá Né Mas espera só Eu vou esperar ele Tirar um pouquinho Pra poder Colocar a cobertura Nele E depois dele gelado Cortar um pedaço Pra você ver Que por dentro Ele deve estar Se teve o mesmo efeito Da gelatina de limão Ali Ele deve estar Por dentro Vermelhinho sim Olha só gente Já desenformei ele aqui Agora eu vou furar Bem ele Deixa eu só falar Uma coisa aqui Amigas A Eliana Cardoso A Rosemary D'Aupra Não sei se é D'Aupra Ou D'Aupra Desculpa aí amiga Se eu estiver pronunciando Errado Mas dá até vergonha De mostrar um bolo Desse pra vocês Rapaz As meninas são boleiras Que dói A Eliana Outro dia Ela fez um bolo De canela Menina Você não faz ideia Como que eu fiquei Com vontade De ser tua vizinha Pra comer um pedaço Daquele bolo Viu E a Rosemary Parece que saiu da barriga Fazendo bolo já Ela tem uma destreza Assim Uma feição Com aquilo que ela está fazendo Vão lá visitar o canal Os canais delas Se vocês quiserem Ver um bolo mais bonito Do que esse Vocês vão lá pra ver Meninas Tudo de bom pra vocês Um grande abraço Viu Bem furadinho Agora eu só vou Colocar a nossa cobertura Tá vendo como fica firme Coloquei na geladeira Um pouquinho Já está firme mesmo Vou até que fazer Vou até ter que fazer isso Usando as duas mãos Eu vou cobrir ele E já volto mostrando E eu quero que ele fique Bem imerso mesmo Na cobertura Por isso que eu já coloquei No refratário Que está bem fundinho Aqui ó Pra colocar Bastante cobertura Olha Acabei que Era tanta Era tanta cobertura Que eu acabei Meu bolo ficou imerso Ali na cobertura Mas não tem problema não Na hora de servir A gente serve ele bem Geladinho A aparência aqui Não está muito bonito Mas eu tenho certeza Que a hora que eu cortar Um pedaço Você aceitaria um Gente Nosso bolo está pronto Aqui ó Está bem geladinho O difícil vai ser Achar o bolo aqui Porque realmente Acho que eu exagerei Aqui no Na nossa cobertura Né Mas nós vamos cortar Pra matar a curiosidade E ver se ficou Vermelhinho por dentro E eu prometo Pra vocês Que eu estou Na mesma curiosidade Que vocês Peraí gente Só vou me ajeitar Aqui Agora sim Deu pra você ver A corzinha que ficou Né Gente Alguém fala Que isso aqui Não é um bolo De morango Pois é É um bolo De framboesa E pra falar a verdade É um bolo Que a gente já tinha Ali de coco É as gambiarra da vida Pessoal Muito obrigada Por ficarem aqui Até agora Muito obrigada Por assistirem o vídeo E até o próximo Tchau 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 Tchau, tchau.